Eu vou me avistir. Pessoas como a Zambelli, eu não opino. Pronto, pronto. Então tu fala. E aí o Amadeu diz o seguinte, ela está resgatando um discurso nazista, só que a época era contra os israelenses, os judeus, e agora ela usa contra os palestinos. Uma moça que estava votando no presidente da República, era um dos braços direito dele, puxa uma arma, um homem negro, no centro de São Paulo. Você quer que eu ainda comente alguma coisa dessa moça? Por amor de Deus. Pois não, vamos. Ajuda que ela deu o segundo turno para ele, foi excelente. Vamos ao vivo, vamos lá, vamos à Brasília. Brasília chama. Cíntia Lages ao vivo, direto de Brasília. Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Cíntia, vamos falar do Fies, que é o desenrola do Fies, que já começa amanhã, Ari. Está em manchete aí da Cíntia. Isso, vamos lá. Desenrola do Fies, começa amanhã com desconto de até 99% da dívida dos estudantes. Pois não, Cíntia. Na verdade, a notícia é melhor ainda, porque desconto pode ser de até 100% dos encargos, que são juros e multas. Como diz aí na manchete, começa amanhã. Agora, o ministro da Educação, Camilo Santana, fez esse anúncio aqui. 1 milhão e 200 mil pessoas estão inadimplentes, ou seja, devem ao programa de financiamento estudantil no país. A gente tem os dados do Piauí, são 11 mil 974 pessoas, ex-estudantes, que ficaram devendo, não conseguiram pagar de alguma forma as prestações desse contrato. E, a partir de amanhã, essas pessoas poderão ir em qualquer agência da Caixa Econômica Federal para entender quais serão os critérios em que a dívida poderá ser amortizada. Trata-se de uma lei que foi sancionada pelo presidente Lula. Era um projeto que tramitou no Congresso Nacional. E essa lei prevê exatamente a amortização de até 100% desses encargos, dependendo da situação. Por isso que é importante que o inadimplente vá a uma agência da Caixa Econômica Federal, porque cada situação tem uma maneira diferente de fazer um refinanciamento em até 150 parcelas. Ou então, caso algum ex-estudante queira pagar essa dívida à vista, ela tem uma série de critérios. Na verdade, aí a gente já está vendo a imagem do presidente da Caixa, é um outro assunto. Mas vamos ouvir, então, o ministro Camilo Santana falando sobre esse desenrola do FIES. O que nós queremos deixar seguro para esses mais de 1 milhão e 200 pessoas é que está garantido pelo governo federal, pelo presidente Lula, pela lei aprovada do Congresso Nacional, que eu quero agradecer aos deputados e senadores, o direito de tirar o nome dessas pessoas que estão com o nome sujo no mercado, foram comprometidos em resolver o problema do recebido de apoiamento de pessoas que não tinham perspectiva, que deviam 500 mil reais, 400 mil reais, 300 mil reais, que não conseguiam emprego. E é uma coisa que nós estamos reavaliando com o novo FIES, é saber quem é que não paga, quem não quer e quem não paga porque não tem direito, não tem condições de pagar. Então, fazer essa diferenciação para que a gente possa melhorar o motor do programa, considerando como importante para dar acesso a quem se querem, ao que faz a universidade um curso superior. A inadimplência, Amadeu, do financiamento estudantil deixa esse ex-estudante à margem da sociedade, ele não pode sequer assumir um emprego, um emprego de concurso público, uma aprovação no concurso público, por exemplo, não pode fazer compras, é uma inadimplência que torna muito difícil a vida de quem está começando a vida, que está entrando no mercado profissional. Vamos lá, ouvir rapidamente aqui os jogadores. Apoliana. Amadeu, como o próprio presidente Lula disse ontem, é o óbvio, mas que a gente sempre tem que repetir, dinheiro que é colocado para a educação não é gasto, é investimento. Então, quando você prioriza pessoas que, de fato, não têm condição de fazer esse pagamento de juros altíssimos e que vai prejudicar ainda mais a situação na entrada do mercado de trabalho, é mais que justo. E cito até outra medida que o Lula já estuda implementar, que foi com relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, ele cogitando essa possibilidade de isenção da taxa de inscrição, que hoje é de R$ 85,00 para estudante, seja ele, dependendo de que rede ele vem, né? E, então, seria uma forma de incentivar. Então, cada vez mais, quando a gente encontra medidas para baratear, diminuir, incentivar os jovens, adolescentes a estudarem, estar na sala de aula, é sempre muito bom. E, França? Amadeu, nos últimos anos houve uma grande dificuldade do ingresso desses recém-formados no mercado de trabalho. Até mesmo a pandemia da Covid-19 fez com que diversos postos de trabalho fossem fechados. Então, é uma medida essencial, porque não é automático. Você sai de uma graduação, de uma licenciatura e já consegue de imediato o emprego. Então, essas medidas são essenciais para dar essa dignidade a esses recém-formados, para que eles possam ter, além de uma possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, que também possam ter de volta o seu poder de consumo, o seu poder de compra. E tudo isso traz efeitos muito positivos para a economia em âmbito geral. Então, Silas? Não, eu acho que agora está completo. A década em que o Lula foi presidente, e eu disse isso em várias intervenções minhas, teve muito filho do pobre se tornando doutor. Mas esse doutor, ao fim da década, se tornou escravo no governo da Dilma. Eu vou dar um exemplo clássico da minha querida Floriana. Lá temos inúmeros fisioterapeutas, inúmeros enfermeiros, inúmeros professores, inúmeros graduados, licenciados, que vivem a bater na porta do político para arrumar um emprego. Porque nenhum concurso público, ele pode concorrer, porque ele fez a sua graduação, o seu licenciamento fiado e está devendo. Então, eu acho que esta é a oportunidade do cara ser doutor de verdade. De verdade. Eu acho que o governo federal completa o trabalho que fez na sua primeira década. Ele completa agora. E quando acerta, eu estou aqui para aplaudir. Acertadamente. Vai fazer agora o cabo, filho do pobre, ser realmente o doutor. Porque muita gente, no interior do Brasil, desistiu da sua graduação, desistiu da sua licenciatura, porque estava com o nome sujo. Não podia nem montar um negócio, nem participar em um concurso público. Tinha que pedir os candidatos a prefeitos e deputados da vida. Pois não, Ari? Olha, eu quero fazer uma analogia dessa questão do desenrola FIES com a Minha Casa Minha Vida. Porque o FIES, ao contrário do ProUni, que o governo dá à Bolsa, ele dá um empréstimo para que o aluno curse uma faculdade privada. Então, o Lula também, assim como ele está fazendo o setor da construção civil, agora mesmo o grupo MRV, anunciou em São Paulo o maior empreendimento de sua história, na casa dos bilhões de reais. Também o setor privado e educacional está aplaudindo essa informação que a CIS está trazendo. porque aquece o setor educacional privado, porque é dinheiro novo que vai entrar, vai aquecer, vai gerar emprego, vai gerar impostos. Então, é um ciclo virtuoso que tanto vale para a construção civil, quanto para o setor educacional. Vamos lá, Cíntia. O novo presidente da Caixa já tem previsão para tomar posse e ele diz que não tem pressa para definir as vice-presidências, né? Quarta-feira, a posse dele, às três horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Depois vai ter uma cerimônia às seis horas da tarde, lá na Caixa Cultural. Mas a posse do Carlos Vieira Fernandes vai acontecer aqui mesmo, no Palácio do Planalto. Pois é, ele hoje estava aqui no Palácio, nessa reunião, veio ele, veio a presidente, a presidente do Banco do Brasil também, exatamente porque são instituições financeiras que são ligadas ao FIES, né? A Caixa que vai fazer agora esse refinanciamento com o pagamento da amortização das dívidas já a partir de amanhã. E aí, ele comentou em resposta aos jornalistas que não tem pressa em relação a essas mudanças. A gente sabe que o Centrão quer as 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal e isso é mais um empecilho para essas nomeações. Ele desdobrou um pouco a conversa, mas disse que vai levar, do jeito que leva a vida, né? Sem pressa. Entendi. Como a vida, né? Está mudando sempre. Mas vamos fazer a coisa da melhor forma possível. Temos orientações do presidente Lula para a gente fazer uma coisa como prebase a governança, para fazer esses bons profissionais, né? Enfim, pensam a fazer um grande trabalho na Caixa. Minha origem é lá. Depende da Caixa em 82, né? 26 de julho de 82. Fez toda a trajetória que um executivo poderia fazer na empresa, né? O lateral lado foi vice-presidente e agora estou honrado com essa função. Pois é, ele fez questão de lembrar que ele é oriundo da Caixa, né? Ele é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, embora já tenha exercido vários cargos em governos anteriores, inclusive no governo Dilma Rousseff, quando o Centrão também estava à frente do Ministério das Cidades. Na quarta-feira, portanto, a posse dele aqui no Planalto, Amadeu, vai chancelar essa escolha, que é uma indicação do presidente Arthur Lira. A gente lembra que quando os dois primeiros ministros do Centrão tomaram posse, não ocorreu uma solenidade. Isso acabou criando um mal-estar com o presidente Arthur Lira. Então, se é por falta de posse, se é por falta de pompa, vai acontecer na quarta-feira aqui, a partir das três horas da tarde. Bem, Cíntia, vamos falar agora da agonia dos brasileiros no Oriente Médio. A passagem de Rafá foi reaberta, mas ainda não para brasileiros. Pois é, Amadeu, tem uma promessa aí que foi feita pelo embaixador de Israel ao ministro Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro, né? O ministro das Relações Exteriores, que até quarta-feira os brasileiros estariam nessa lista. 2.700 pessoas de diversas nacionalidades já foram autorizadas a deixar a região de Gaza, onde os conflitos foram intensificados. Israel fez muitas ofensivas nesse final de semana contra hospitais, contra escolas, contra igrejas, contra universidade, destruindo esses prédios e matando milhares de crianças. O Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hamas, indica que mais de 10 mil pessoas já morreram. E é esse o clima que existe hoje no Brasil de apreensão. A diplomacia brasileira tenta, até o momento, sem sucesso, retirar esses brasileiros. E aí não tem muita explicação pelo fato de que eles não são liberados. O Brasil foi o primeiro país a compor uma lista de brasileiros. Esse número não aumentou, continua sendo 32. As pessoas estão nas áreas que foram negociadas em Unes e também lá em Rafá, bem próximo de Rafá, melhor dizendo. Estão lá, estão sendo, contando com todo o apoio do Itamaraty. E tem os veículos, tem a aeronave que está desde o dia 12 de outubro, somente esperando para trazer esses brasileiros e nada acontece. Então, hoje, como foi reaberta essa fronteira, há uma expectativa de que até quarta-feira os brasileiros possam estar em uma dessas listas, Amadeu. E aí a gente tem até um vídeo, né, para mostrar como que os brasileiros estão vivendo esse momento de muita apreensão lá onde eles estão alocados pelo Itamaraty. E há muita gente, infelizmente, também, que não existe, não tinha essa linha para fazer essas comidas. Cada dia, essa estação combita, piora mais ainda. A água, a gente já não tem água acanada, nem água mineral. Água mineral a gente não encontra agora de jeito nenhum. A gente está tomando água acanada, só teremos o prabocos dias. Energia, hoje, 31 dias. A gente, sim, energia. É isso, Amadeu. Hoje teve uma reunião do Mauro Vieira com o presidente Lula, mas ao final desse encontro não houve declaração nem do Itamaraty, nem da presidência. Significa que não temos novidades. É bem triste e a gente supor que é uma retaliação de Israel pelo trabalho diplomático do Brasil. Quer dizer, será que é isso, Apoliana? É difícil, realmente, a gente imaginar, Amadeu. O Brasil, a gente viu o presidente Lula, desde o início do conflito, recriminou os bombardeios, elevou o tom com relação... Chamou de terroristas. Isso, mas nas últimas declarações, a gente viu que o presidente Lula já elevou um pouco mais o tom com relação ao que Israel vem fazendo como resposta àquele primeiro ataque do Hamas. Então, a todo o esforço que foi feito no Conselho de Segurança da ONU, então não vejo também exatamente como isso, mas a gente não pode descartar, de fato, que haja algum tipo de retaliação. Então, provavelmente, Silas. Não, eu não acredito, de jeito nenhum. Aí, a turma da esquerda já foi para a rua aqui, defender o terrorismo, esse final de semana, teve até policial, rapaz, de esquerda, que foi defender o terrorismo. Mas eu não acredito que foi isso, não, por parte de Israel, não. Acredito que deve ser a delimitação, o clima, que é terrível, o clima realmente é muito difícil. Tanto palestinos como israelenses chegaram a um ponto, a um ponto de orgulho, a um ponto da humanidade, que a interferência externa tem sido muito pouco. Eu não creio em retaliação. Fala. Amadeu, o Brasil é um dos países que vem lutando para tentar, de certo modo, um cessar-fogo, que sempre defendeu essa passagem humanitária, inclusive a resolução apresentada no Conselho de Segurança da ONU ficou bem perto de ser aprovada, só não foi aprovada por conta do veto dos Estados Unidos. Então, claro que realmente surgem essas dúvidas, as interrogações de uma possibilidade de uma retaliação por conta do posicionamento que o Brasil vem adotando nesse conflito. Um posicionamento que condena, sim, veementemente os ataques do grupo terrorista a mais, mas que sempre foi voltado também para essa abertura de um corredor humanitário, que é o que, inclusive, é preconizado pela Organização das Nações Unidas. Então, não há também, ali de certo modo, uma justificativa para nenhum brasileiro até agora não ter saído. Já foram mais de 2.700 estrangeiros que saíram. Então, realmente, essa dúvida permanece e o Brasil, claro, está fazendo todos os esforços para que essa saída seja realizada da melhor maneira possível. Então, tanto, Amadeu, que os brasileiros já estão ali perto da fronteira de Rafal, que facilitaria, inclusive, a liberação desses, acho que são menos de 50 brasileiros, né, Cid? Atenção, Ari. A Uniesa no mundo diplomático, sim, porque países como a Indonésia, que são publicamente rivais de Israel, é considerado um país rival de Israel, teve cidadãos liberados pela passagem de Rafal. E o Brasil é um país neutro, sempre foi, e foi protagonista agora na iniciativa de abrir esse corredor humanitário. Então, um país que nunca teve hostilidade, um país que ajudou a construir essa alternativa, tem um número muito pequeno de pessoas para sair de lá e ninguém foi contemplado. Mais algo a acrescentar, Cíntia? Ah, só lembrando a importância do papel do Brasil, né, que conseguiu a grande maioria dos países aprovando a resolução, a grande maioria dos países da ONU é a favor do cessa-fogo, Então, há de fato essa especulação de que seria uma retaliação pelo Brasil defender o cessa-fogo, o que é lamentável, né, assim como as 10 mil mortes que a gente sabe que são principalmente de crianças. Só para finalizar, Amadeu, uma notícia interessante na área das polícias, o ministro Flávio Dino anunciou que o Brasil está à frente da criação da Ameripol, que é uma versão americana da América do Sul da Interpol. Inclusive, na quinta-feira, vai ter um evento aqui reunindo dirigentes de polícias de vários países da América do Sul e também ministros. E o ministro Flávio Dino anunciou também a vinda aqui ao Brasil do presidente da Interpol, que é o Ahmed Nasser Al-Raizzi. Ele que tem um mandato de três anos, ele é dos Emirados Árabes e ele está sendo esperado para esse encontro na quinta-feira. O objetivo da Ameripol é criar uma polícia internacional que possa também fazer cooperação entre as polícias da América do Sul, sobretudo no combate ao tráfico de drogas. Obrigado, Cintia, ao vivo de Brasília. Atenção, olha só, aqui em Teresina, perto de você, você vai encontrar uma drogaria ferreira. E olha, cada vez mais aprimorando o atendimento, os preços melhores e o que você precisa, você encontra, que é o mais importante. Obrigado. Obrigado.